Olá amigo internauta, seja bem-vindo aqui ao programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista aqui que nós veiculamos via internet, esse auxílio aí do Youtube, o Facebook, vocês devem estar assistindo por esses meios de comunicação, né? Porque são as redes sociais que auxiliam que o Consciência Próspera chegue aí até você. O Consciência Próspera, ele tem o apoio do Instituto Mil Segredos. O Instituto Mil Segredos traz o apoio aqui ao programa Consciência Próspera e também na parte técnica fazendo a mágica acontecer. Quem é que está lá? Alexandre Ferreira, do Ale Production. É, o Ale sempre fazendo com que as coisas aqui funcionem de uma maneira cada vez mais agradável, inclusive ajudando aqui os nossos convidados a relaxarem. Às vezes, inclusive, vou conversar para vocês, amigo internauta, ele, dependendo do convidado, e se o convidado pedir, ele faz até massagem. Então ele é um técnico de áudio e vídeo fantástico, além de ser um ser humano super inteligente e capacitado e competente para o que está fazendo. Temos o patrocínio também, o programa Consciência Próspera, da J. Santos Imóveis, com a Francesca. Um beijo, minha querida. Obrigado pelo patrocínio aqui, pela ajuda com esse programa. Chegue até as pessoas que estão nos assistindo. Antes de apresentar a nossa convidada a falar do tema, uma mensagem para você. Posso aprender com os animais, com as sombras, com os instintos escondidos em cavernas temidas e pouco visitadas. Posso caminhar lado a lado com as feras que impulsionam a inovação. É, a vida é feita de inovações, a vida é feita de alinhamentos com propósitos. A vida, às vezes, também nos leva para regiões escuras, para que a gente alcance e descubra a luz e os valores que existem por detrás daquelas sombras. Então, o tema que a gente vai aguardar aqui hoje é, nesse primeiro bloco, alinhamento energético ouro-verde, que vai ajudar você também a ter uma noção do que é esse processo e também ajudar você que está passando por esses processos, situações difíceis na sua vida. E nós trouxemos aqui a Desirê Oliveira. Tudo bem, Desirê? Tudo bom. A Desirê. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Ela chegou aqui super sorridente, recentemente, recém-chegada aqui no Rio de Janeiro, não é isso? Isso, isso. Muito bem. E para quem nunca ouviu falar sobre o alinhamento energético, o que é o alinhamento energético? Qual é a história desta técnica? O que é isso? Compartilhe um pouco com o nosso amigo internauta. O alinhamento energético, ele foi trazido para mim, para minha irmã, Mônica Oliveira, que trabalha com fogo sagrado. Não sei se vocês já ouviram falar. Conheço. E para o Carlos Henrique, meu parceiro de 33 anos. E ele foi trazido para a gente por um xamã. Um xamã que, na verdade, era agrônomo e naturalista. Ele foi morar com os índios para entender as ervas. E lá ele se deparou com uma forma de lidar com a energia e que chamou muita atenção dele. E ele viu a possibilidade de trazer isso para o meio urbano. Ainda bem, porque ele trouxe para a gente. O que a gente faz com a técnica? A partir do que ele trouxe para a gente, nós adaptamos mais, reformulamos algumas coisas, alguns conceitos para que, vamos dizer assim, nós progredimos nas pesquisas dele. Mas como é que funciona o alinhamento energético? Tem a ver o alinhamento energético com as questões dos... Porque as pessoas, quando falam de alinhamento, já vão imaginar isso. Tem a ver o alinhamento energético com os chakras? Olha, não deixa de ter a ver. Mas a gente não foca nos chakras para trazer as informações ou para os conteúdos que são trabalhados durante uma consulta. Mas é óbvio que cada chakra representa uma... Pode representar uma emoção, pode representar uma situação até. Se a gente for fazer a leitura específica de um chakra, a gente vai trazer muitas informações relacionadas ao tema do chakra. Sim. Mas o foco não é o chakra. E o que é? Como é que é a técnica? Na técnica, há uma leitura do campo vibracional. Nós temos uma vibração e nesse campo vibracional, nós trazemos todas as informações, nós trazemos o que seria o nosso potencial latente, nós trazemos todas as crenças, os bloqueios. E a partir da identificação dessa leitura, qualquer um pode fazer essa leitura, mas precisa ter, vamos dizer assim, a intenção de estar receptivo a ela. A essa leitura. Porque a gente interage o tempo inteiro com todos os campos vibracionais, só que quando a gente interage de uma forma consciente, a gente age, a gente tem a oportunidade de fazer as escolhas, de agir. Quando a gente interage de forma inconsciente, aí a gente reage às informações que a gente recebe. Vamos nessas etapas desse processo da técnica, vamos primeiro começar pelo ponto desse campo vibracional. Explica para o nosso amigo interado o que é o campo vibracional. Já pensou se ele está ouvindo pela primeira vez essa expressão, está em veículo. Então, o que seria o campo vibracional, onde é feita essa leitura? Explica um pouquinho sobre isso. Vibracional, tem a ver com a nossa vibração. Então, tudo que nós vibramos em relação às nossas crenças, aos nossos medos, à nossa essência. Então, é como se, quando você está muito alegre, você sente uma vibração diferente. Isso você passa através desse campo vibracional, como se fosse algo invisível, visível até para algumas pessoas que conseguem enxergar. a aura, e vai além da aura, porque tem a ver também com, nessa técnica, a gente não se prende só ao consciente, tem a ver com o inconsciente também, e tem a ver com a sua herança genética, todos os padrões que você traz, de acordo com a tua ancestralidade. E também, a gente não distingue presente, passado e futuro. Está tudo aí. Está tudo lá presente, naquele campo energético, naquele campo vibracional. É, está tudo presente ali. E o que é que são registrados nesses corpos energéticos? Olha, pode ser um bloqueio, que pode vir pela ancestralidade, ou um bloqueio da infância, por exemplo. Você é uma criança, por exemplo, uma criança que é muito impulsiva, que vai além, e que os pais, o tempo inteiro, têm que falar, olha, não faz isso, fica tolindo o tempo inteiro. Então, chega um momento que ela acredita que ela não pode. Ela não pode fazer aquilo porque aquilo é errado. Então, ela cria a crença. Aquilo fica registrado. Você imagina, a nossa criança atualmente recebe mais de 10 mil nãos antes de chegar aos seus anos de idade, né? Então, é um processo bem intenso aí. As crianças de hoje em dia, mais ainda. De hoje em dia, mais demais. E as crianças de hoje em dia, elas têm um potencial incrível, consciente, né? Porque todas sempre tiveram, mas hoje em dia, esse potencial está consciente. Então, você ouve crianças de 5 anos falando coisas que, nossa, né? Como é que é feita, então, essa transmutação? A gente tem aquele registro lá daquela coisa da infância, ou daquela coisa que pegou lá e ficou ruim, sabe aquela coisa ruim que você sente lá, gente? Aquela coisa ruim ficou lá nesse seu campo energético, aquela coisa ruim. Como é que a gente faz, então, como é que é feito, então, esse processo da transmutação na técnica do alinhamento energético, né? Então, essa coisa ruim que você fala, ela vem, não vem por acaso. Então, a primeira coisa que o trabalho faz, essa leitura desse campo vibracional faz, é tentar descobrir qual o potencial latente da pessoa, né? E tentar buscar o para quê daquela coisa ruim na vida dela. Então, ela chega a um ponto de consciência, né? É um momento de consciência de que ela sabe, ela passa a integrar essa coisa ruim no processo dela, mas não como uma coisa ruim, né? É como uma experiência, né? Então, por exemplo, essa criança muito impulsiva que foi tolida, né? O que que ela veio aprender? O para quê de pais, né? Que tiveram que reprimi-la, para quê? Para que ela pudesse usar, aprender a usar essa impulsividade, aprender a realizar coisas, né? E concretizar sem ter que chegar ao extremo do impulso, né? Para, vamos dizer assim, para ser mais assertiva, né? Para parar um pouquinho, respirar um pouquinho antes de começar a agir, né? Então, tudo tem um para quê. E quando a gente faz essa leitura do campo vibracional, a gente traz, no ouro verde, a gente traz o potencial latente, né? Traz como que esse potencial pode se manifestar, né? E quando ele se manifesta, quais as tendências extremas dessa manifestação? E quando a gente fala em tendências extremas, a gente fala em polarização, né? A gente fala de uma característica masculina, né? Que não necessariamente é o sexo, do sexo feminino, é uma característica masculina, uma característica de, no extremo, né? Seria uma impulsividade, seria uma... Uma característica mais ativa. Mais ativa, né? E, por outro lado, nós trazemos também uma característica feminina, né? Que seria mais interna, né? Uma paralisação, né? Nós trabalhamos com os arquétipos, então, quais os arquétipos essa pessoa precisa experienciar nesse momento da vida dela, né? Então, as tendências extremas são trazidas, né? E entre um extremo e outro, existem várias possibilidades, né? E qual é o objetivo do trabalho? É, a partir dessa consciência desses extremos, você chegar a um caminho do meio, né? E quando você chega nesse caminho do meio, você tem a consciência de como você pode vir a atuar, né? Através dos seus padrões, das suas crenças, dos seus valores. E como que você pode atuar na sua melhor possibilidade? Como esse masculino pode estar presente na sua melhor possibilidade? Como esse feminino pode estar presente na sua melhor possibilidade? Aí, você tendo consciência disso, dificilmente você chega a partir daí ao extremo. Para a pessoa que está passando pelo processo do alinhamento energético, nesse processo onde ele vai tomar consciência, como que é feita a exposição? Como é que é trazido à tona isso? É de uma maneira verbal? É de uma maneira mais energética e espiritual? No alinhamento energético, ouro verde? É, através da captação desses corpos energéticos. Então, como que é essa captação? Nós vibramos em ondas, né? E quando nós entramos em sintonia com a onda, estamos receptivos à onda que o cliente emana, nós fazemos o que a física quântica chama de sobreposição de ondas. É a partir daí que nós fazemos a leitura desse campo vibracional. E a segunda etapa do trabalho, que é a captação dos corpos energéticos. E quando eu capto um corpo energético, eu trago para mim e expresso com as minhas palavras o que eu sinto da pessoa nesse extremo. E aí a pessoa se visualiza, às vezes falando, e ela tem a certeza de que é ela que está ali, porque é a manifestação que vem dela. Eu apenas sou um canal para transmitir. Entendi. E quando você consegue acessar essa informação, estar receptivo a essa informação, expressar da forma como se expressa num alinhamento energético, você consegue trazer a consciência para o cliente, mesmo ele não vivenciando aquela parte dele. Porque às vezes é difícil para o cliente entrar, como alguns corpos energéticos às vezes são inconscientes, fica muito difícil, às vezes, para a pessoa entrar naquela emoção, naquela atitude até, né? E aí, trazendo... O terapeuta trazendo aquela energia, aquele conteúdo, aquela informação, às claras é muito mais facilidade. Nossa! Porque também tem aquela questão de você estar olhando de fora um problema e não estar dentro do problema. Exatamente. E quando você olha de fora, é como se você despotencializasse o problema. Exatamente. E aí, quando você despotencializa o problema, você passa a enxergar outras possibilidades. Aí você começa a atuar. Aí a prosperidade acontece. Agora eu estou vendo saída. A prosperidade agora pode fluir. E no trabalho de alinhamento energético tem o estalar dos dedos. Qual é a importância do estalar dos dedos? Qual é o sentido do estalar dos dedos? É um código, né? Esse xamã que trouxe para a gente, né? E é um pulso magnético que vem, é acionado através de uma intenção de que aconteça o melhor ali, né? Então, esse estalar dos dedos é feito na altura do chacra cardíaco do cliente, com a intenção de que todo o conteúdo trabalhado ali, sentido, falado, pensado, e muito mais do que isso, tudo que possa ser transmutado naquele momento, pela liberação que aconteceu através do trabalho. Esse estalar dos dedos é como se fosse um símbolo. Olha, agora todo esse conteúdo pode realmente se transmutar, né? E aí você estala os dedos, é um pulso magnético, é como se fosse uma fagulha. Falar assim, agora está pronto. Agora está pronto. Você falou de senha, falou de código, né? É quântico, um código, um estalar quântico. E aí logo em seguida, na próxima etapa do trabalho, tem a senha, o mantra. O mantra, exatamente. O mantra, como é que é feito esse mantra? Esse mantra é um mantra específico daquela linha ligado ao ouro verde ou é um mantra específico da pessoa que está passando pelo processo? Como é que é nesse alinhamento energético que vocês fazem? É assim, vamos dizer que seja um, que pode vir a ser até um mantra universal. Entendi. Como, por exemplo, um mantra que vem muito, alegria de viver. A alegria de viver é o objetivo de muita gente, né? Mas, às vezes, uma pessoa que está no processo de depressão, uma pessoa que está ali e não encontra o prazer na vida, recebe esse mantra, né? Para poder resgatar esse sentimento dentro dela, porque não tem nada fora, está tudo dentro. Sim. Então, quando você consegue liberar crenças, liberar bloqueios, né? Se conscientizando deles, aí você pode acionar novamente essa alegria de viver. Então, como que é trazido esse mantra, né? Todo esse conteúdo que foi ressignificado durante o trabalho, ele não foi retirado da pessoa. Ele simplesmente foi transmutado. Então, por exemplo, falando de emoções, se eu trago uma raiva, um impulso, né? Que me leva a raiva, a ira, às vezes, esse impulso está aqui, dentro de mim. Só que tudo tem os seus dois lados, né? Então, qual seria a parte construtiva da raiva? O poder de realização. É onde você tem todas as possibilidades de realizar, usar o seu potencial, usar a sua força para crescer, né? Para ser próspero. Para se levantar da cama naquele dia de verão. Exatamente. Então, quando você consegue enxergar que ali, naquela raiva que você emite, ou naquela tristeza profunda, tem um algo mais, tem uma possibilidade de mudança, então vai, usa a raiva para fazer alguma coisa que você queira fazer e nunca se predispôs a fazer. Usa essa energia, tristeza profunda, usa essa energia para dar um mergulho interno, para buscar o que você quer, entra, entra em você e traz a sua essência, traz ali o que que é, o que é que precisa. Então, tudo tem esses dois lados. Nas práticas nativas, nas cerimônias nativas, tem muito aquela coisa do pintar o rosto, que é aquele momento, assim, para os nativos, tudo é sagrado e tudo é importante. Quando está triste, então ele pinta a cara de tristeza e vencia aquele tempo, né? Exatamente. Dá um tempo para você reiniciar nisso. Vocês observam, no alinhamento energético cor verde, vocês veem alguma semelhança, a técnica, por exemplo, ancestral, chamada resgate de alma, com os resgatos de alma, você acha que tem alguma semelhança com essa cerimônia xamânica de resgate de alma? É, eu não conheço essa cerimônia do resgate de alma, mas é um resgate de alma, né? É um resgate da essência, né? É colocar você em contato com tudo que você é, com o seu potencial latente, né? Tudo que você traz, está aí de que forma? Qual é a melhor forma de você usar esse potencial? Então, ele é um resgate, né? E quanto mais em contato com essa verdade que você traz, e isso inclui tudo, isso não exclui sombra, não inclui só luz, é tudo. Se você integra a sua sombra, se você joga a luz na sua sombra, aí você é capaz de viver na essência, né? Muito bem. Vamos deixar para os nossos amigos internatos uma prática. Na verdade, eu vou pedir duas. A primeira é assim, talvez o internauta esteja passando por um momento de dificuldade e se sinta como se estivesse recebendo pressões energéticas. Então, o que ele poderia fazer, o que você poderia ensinar para a pessoa? Uma prática de limpeza, uma prática de limpeza energética e de proteção, que você poderia ensinar fácil para essas pessoas. Tá, olha, a melhor proteção que existe é você vibrar na alegria e no amor, né? Então, você pode dar uma risada, forçar um riso mesmo, né? E aí você consegue transuntar, né? Ou você pode se dar um tempo, respirar fundo, colocar uma musiquinha bem agradável para você, cada um tem o seu estilo, né? E entrar nessa posição, o que os xamãs chamam de visão da águia. Imaginar um problema, ou uma dificuldade, ou para mim, um desafio, né? Imaginar um desafio e começar do desafio, pensar em todas as situações que você vivencia por conta desse desafio e começar a se distanciar, a se distanciar. E o que é se distanciar? Começar, entra no estado meditativo de respiração e olha para esse problema, ou esse desafio, com outros olhos, né? Deixando uma partezinha tua lá, vivendo, vivenciando o problema. Isso por visualizações. E aí você se afasta um pouco e começa a se visualizar, né? A partir daí, você começa a criar outras possibilidades, né? Você entra no que a física quântica chama de estado onda, né? E aí você começa a ter várias visões de possibilidades ou probabilidades de como você pode passar a vivenciar aquele problema daqui para frente. Tenta fazer isso, esperar é muito simples, né? Muito simples e nós já tivemos resultados incríveis somente com esse exercício. Legal. Outra coisa que eu queria que você também compartilhasse com o nosso amigo internauta é o Karatê Astral. O que seria o Karatê Astral? O Karatê Astral é uma técnica que veio dos xamãs siberianos, né? E que você trabalha com chakras, né? Você faz alguns movimentos, né? Por exemplo, para esse chakra, né? Você mentaliza uma tela do que você deseja, uma projeção, tá? E você já se visualiza realizando e se sente realizando, tá? Ah, então você coloca as mãos atrás da nuca, respira fundo, inspira, né? E joga como se fosse força, energia para aquela tela mental que você criou. E você faz isso no máximo sete vezes, senão você fica todo. Muito bom, você viu aí a dica. Você que está acompanhando o programa Consciência Próspera, o Karatê Astral. Depois que você acaso não entende direito, volta no YouTube, volta no vídeo, é que vocês conseguem pegar. Porque já chegou já o momento final aqui do programa. E vou pedir para Desirê, já agradecendo, obrigado a Desirê, por participar aqui do programa Consciência Próspera. Por favor, vou deixar a sua mensagem final para os nossos amigos internautas aqui. Olha, tem uma frase que eu li e que vem dos celtas, né? Que eu acho que é o que nós precisamos nesse momento, né? De muito movimento, né? Onde o tempo não... O tempo está cada vez mais acelerado. Então, é que haja benevolência quando contemplares o seu íntimo. Que você olhe para você com mais carinho. Entenda que a aceitação não é resignação. É justamente olhar para você, olhar para a sua sombra com mais carinho. E não querer afastá-la de você. Integrá-la em todo o processo. Mas de uma outra forma. Muito bem. A gente agradece aqui a participação da Desirê Oliveira. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Agradecemos também vocês que estão acompanhando o programa Consciência Próspera. Se você gostou, então curta, compartilhe, divulgue para os seus amigos. O programa é livre para isso. Para vocês realmente inspirarem outras pessoas. E quem sabe, de alguma maneira, inspirar também essa técnica, essa prática tão interessante que é o alinhamento energético ouro-verde. Que nós tivemos aqui nesse primeiro bloco do programa Consciência Próspera, número 97. Bem, um beijo de luz no seu coração. E que você realmente tenha uma semana, um dia com ótimas realizações. E que muito sucesso mesmo. Até lá. Até o próximo bloco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho